É um martírio E esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciavas Quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Se as estrelas do céu Me fizesse um milagre E os anjos também Eu queria que ela voltasse E como outrora seríamos felizes na vida Muito felizes E só a morte nos separasse Tu és para mim A minha mulher amada A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo